E aí galera do canal de Wagner Sorocaba, mais um vídeo pro canal pessoal, aonde estamos? Estamos aqui no Paraguai, isso mesmo pessoal, estamos aqui no Paraguai, na cidade Salto de Guairá, isso mesmo, e bora lá, vamos conhecer a cidade do Paraguai, Salto de Guairá, bora lá pessoal. Pessoal, bora lá conhecer a cidade do Paraguai, Salto de Guairá. Pessoal, estamos aqui abastecendo o nosso carro, e olha o preço aqui do combustível, 4,49, isso mesmo pessoal. Aqui na cidade de Salto de Guairá, o combustível está 4,49, e nós estamos aqui abastecendo o nosso carro, e bora lá, vamos conhecer a cidade aqui de Salto de Guairá. Você que passar por aqui, chega no posto aqui pra você abastecer o seu carro, combustível aqui, etanol, 4,49. Amigo, em Guaranita, quanto que você falou? 215 mil. 215 mil. Aí pessoal, em Guarani é 215 mil. E no nosso dinheiro é isso daí. E bora lá, vamos pagar e mostrar a cidade para todos vocês aqui, ó. Salto de Guairá. Salto de Guairá. Pessoal, vamos mostrar algumas lojas para vocês aqui, ó. E vocês vão ver o que tem tanto para vender aqui. É muita coisa. Estamos aqui no Paraguai, cidade de Salto Guairá. Isso mesmo. Esta cidade aqui do Paraguai, esse país aqui abençoado, onde o pessoal aqui, eles trabalham do turismo. E nós aqui no canal de Wagner Sorocaba, com alegria, mostrando para todos vocês, esse pessoal trabalhador, que vive aqui no país do Paraguai, com a sua loja. Aqui vocês encontram de tudo, tudo, tudo mesmo, ó. Dizem parte de pesca, parte de pesca e muita infinidade de produto. Tudo bem, patrão? Beleza, meu amigo. Beleza. Convido os brasileiros, outras pessoas para vir aqui conhecer o trabalho de vocês aqui. Pode convidar. Nós estamos aqui no canal de Wagner Sorocaba. E aqui tem tudo, camiseta da Estime, tem óculos, tem capinha de celular, tem relógio, lanterna, tudo. Beleza. Tudo está na promoção. Venha conhecer o Paraguai. Aqui vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam. E é uma alegria nós estarmos divulgando no canal de Wagner Sorocaba. Com maior alegria, pessoal. Com maior alegria nós estamos aqui no país do Paraguai, mostrando de tudo. Primeira mão aqui, exclusivo, no canal de Wagner Sorocaba. Pessoal, vocês já viram a cidade aqui, Salto Guairá, uma cidade pequena, onde a avenida é a principal ponto de turismo. Aqui o pessoal vem comprar e vocês aqui encontram de tudo. Tudo mesmo que vocês imaginarem, vocês encontram aqui na cidade de Salto de Guairá. Isso mesmo, pessoal. Quer conhecer a cidade de Salto de Guairá? Aproveita, vem aqui conhecer. Você não vai se arrepender. É bem tranquilo aqui. Tranquilo mesmo. E aqui tudo que vocês imaginarem. Olha aqui, mostrando alguma coisa de tudo. Tudo que vocês imaginarem, aqui vocês encontram na cidade de Salto de Guairá. Escapamento aqui, a parte de autos. Loja. É uma loja ao lado da outra. Com a infinidade de mercadoria. Tem coisas aqui que eu nunca vi. Nunca vi. E nós temos prazer de estar divulgando, mostrando aqui para vocês, no canal de Wagner Sorocaba, com alegria. Essa cidade aqui, do Salto de Guairá. Olha aqui, olha as garrafas. Quem toma chimarrão, tererê, olha aqui para vocês. Coisa linda, né pessoal? Muito lindo de se mostrar. A loja. É um encanto. Aqui vocês encontram de tudo. Tudo, tudo mesmo. E nós aqui no canal de Wagner Sorocaba, com alegria, mostrando, divulgando esse pessoal, trabalhador que vive aqui nesse país do Paraguai. Isso mesmo, pessoal. Estamos aqui de Salto de Guairá. Pessoal, aqui, roupa, vocês encontram tudo que vocês imaginarem. Tudo, tudo, tudo. Roupa, cama, de cama, de banho. Tudo que vocês imaginarem, vocês encontram aqui. É interessante. É muito interessante aqui, a gente divulgando esse pessoalzinho que trabalha aqui. Aqui eles vivem, ganham o dinheiro. Aqui chegamos lá. Jaqueta de couro. Pessoal, aqui no Paraguai, vocês encontram de tudo. Jaqueta de couro. Quem gosta de jaqueta de couro? Olha que infinidade de jaqueta de couro que tem aqui, ó. É muito, muita jaqueta de couro. Pessoal, o couro é lindo, é lindo. Quem gosta de couro, vem aqui no Paraguai que vocês vão encontrar tudo de couro. Olha aqui pra você ver. Olha essa jaqueta. Olha esta jaqueta. Olha esta outra. Olha esta outra. É um encanto, hein? É um encanto. Quem gosta do couro, tá? E aí a parte feminina. Vamos passar para as mulheres aqui. Olha aqui, ó. Olha a jaqueta de couro feminina, pessoal. Aqui vocês só encontram aqui no Paraguai. Isso mesmo. Na cidade Salto Guairá. Olha aqui pra vocês verem, ó. Quantas pessoas vão se apaixonar por esta jaqueta de couro. Olha aqui. Vem aqui buscar. Está te esperando. Está te esperando aqui em Salto Guairá. Isso mesmo. Ó, pessoal. Se vocês virem aqui em Salto Guairá, olha aqui, ó. Venha nessa loja que vocês vão encontrar essa jaqueta de couro chique, chique mesmo. Vai sair daqui bonito, mas muito bonito mesmo. Obrigado, hein? Obrigado. Valeu. Vamos conhecer mais algumas lojas aqui na cidade de Salto Guairá, no Paraguai. Isso mesmo. Estamos no outro país. Estamos no país de Paraguai. Vamos ver. Não, 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 não Aqui da cidade do Paraguai, Salto del Guairá Deus abençoe a todos, fica com Deus Até o próximo vídeo do canal pessoal